Os do Brasileirão, Série B, na tela. No estádio, o Rei Pelé, o Série B perdeu. Neto Baiano fez o primeiro, Renato empatou com um belíssimo gol para o Havaí. Lucas Coelho fez o segundo do Havaí, fechando o placar. Já no Mangueirão, deu papão. Leandro Cearense e Tiago Luiz, com muita força, marcaram para o Paissandu, enquanto Hernani, de pênalti, descontou para o Bahia. E em casa, o Criciúma goleou o oeste, Douglas fez o primeiro, Diego Giareta, o segundo, Jamie, o terceiro, e Kaique Valdívia, fechou o placar. O Ceará perdeu em pleno Castelão para o Lanterna Sampaio Corrêa. Gustavo Marmentini fez o único gol da partida. E para fechar, vitória do Luverdense diante do Forte Brasil de Pelotas. Douglas Baggio fez o gol da vitória. É isso aí, então. Tivemos aqui os jogos do Campeonato Brasileiro Série B. A classificação também, e aí o atleticano vai ver lá o time dele com pontuação de líder, né? Exatamente. Perde por uma vitória, né? É, basta em três, o Atlético tem doze. Aí vem o Brasil em terceiro, o CRB em quarto. Londrina, Ceará, Bahia, Vila Nova, hein? A campanha do Vila é surpreendente, né, gente? É muito boa. Surpreende, né? Surpreende. Principalmente por aquilo que foi o início, os problemas que teve no meio do campeonato. Pela campanha fora de casa, né? É, ela surpreende para mim muito mais pela campanha fora de casa, porque eu repito aquilo que eu disse desde o início. Para mim o Vasco sobraria, não está sobrando, mas ele, para mim, o grande favorito, e o resto era tudo japonês. Tudo japonês. Para mim tudo japonês. Ele está aprovado aí, tudo japonês. Aí você vê a igualdade aí, em termos de pontuação, você pega o Atlético que surpreendente com o Vasco, para mim não estaria brigando pelo título, mas junto com os outros 19 times, era tudo igual ali. Então, você vê um equilíbrio muito grande, excetuando ser Atlético e Vasco. Atlético, a gente tem que ressaltar essa campanha maravilhosa. Esse equilíbrio é representado aqui, por exemplo, o Goiás é 15º, mas está a 7 pontos no 4º. O Goiás mesmo não conseguindo vencer, mas ele diminuiu a diferença dele para o G4, leva de 8, caiu para 7. É muito equilibrado, né? Demais da conta, demais mesmo. Aí tem aqui caindo o Bragantino, o Tupi, o Joinville e o Sampaio Correia. Atleticano, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a conta. A galera acha bom. Atlético pode voltar para a Série A e vai voltar.